Masuda Nascente, olha o Enzinho, em nome de Torre Produções Tá recente o nosso fim, não tá sendo fácil tirar você de mim Desquise os seus aqui, por favor, não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você, por consideração espera eu te esquecer Se for posta saindo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, minha vida, eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for posta saindo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, minha vida, eu não tô pronto pra encarar uma recaída Por favor, não posta nada pra eu ver, minha saudade ainda segue você, por consideração espera eu te esquecer Se for posta saindo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia E pra eu não sofrer, por favor, minha vida, eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for posta saindo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia E pra eu não sofrer, por favor, minha vida, eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for posta saindo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia E pra eu não sofrer, por favor, minha vida, eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for posta bebendo, me bloqueia Aquele assunto delicado, olha o vozinho apaixonado Se for posta bebendo, me bloqueia, se for posta bebendo, me bloqueia Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Ele não se garante, eu não sou culpado Quem não superou? Eu acho que tu superou foi o seu namorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado O nosso amorado Eu acho que tu superou foi o seu namorado Essa aqui é mais uma da marca Tô em Produções, Enzo Ribeiro Toda vez que eu te vejo, eu fico assim O coração disparado, meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor Isso é amor Essa é pra todos os cachaceiros que tá sofrendo de amor Chama! Toda vez que eu te vejo, eu fico assim O coração disparado, meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor 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 Fazendo repertório do Ezinho Boazinho apaixonado Me chamaram pra sair Hoje 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 Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra ter que ouvir Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Pro que adianta ser solteiro Se eu não aproveito Se eu não aproveito um beijo Se eu não aproveito um beijo mesmo aqui na bagaceira Só penso em você Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Olha a marca Torre Produções Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha Só a minha Só a minha Carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro Se eu não aproveito um beijo mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu não aproveito um beijo mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Te esquecer Essa é pra todos cachaceiros de plantão Enzo Ribeiro Eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o enzinho começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Essa é da marca Tô em produções Exo Ribeiro O boizinho apaixonado Eu sei Que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai empurrar No primeiro gole que você tomar Quando o enzinho começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Tu sabe que a saudade não combina com a bebida Olha o Ezinho falando de amor Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder É ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela recuada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo E abraçar o mundo E ficar zenada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra diz E a outra diz Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me espera E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder É ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela recuada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo E abraçar o mundo E ficar zenada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela recuada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo E abraçar o mundo E ficar zenada Cuidado pra não me perder Será que cê não me racha Oh 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 Legenda Adriana Zanotto